A polícia prende um homem acusado de furto e violação de domicílio. Na delegacia de flagrantes, ele teria dado nome falso aos policiais. Descoberto após a polícia encontrar uma carta de conteúdo suspeito, em poder do mesmo. Será que foi uma carta de amor, Marilson Maia? É com você! Edvaldo Maia, de quarta-feira, na delegacia de flagrantes e mais dois presos, dois acusados, estão sendo encaminhados para o presídio Francisco de Oliveira Conde. Leandro Costa Ribeiro, de 23 anos, preso por um policial civil, acusado de ter tentado cometer um assalto armado com uma faca. O policial civil acionou o CIOSP e foi auxiliado pelos policiais militares para conduzir o preso à delegacia. Agora, um outro caso é mais interessante, Edvaldo, é o de Marcos Paulo de Souza Freitas, de 21 anos. Ele foi preso no bairro 15 por furto e violação de domicílio pela polícia militar também. Ele foi encaminhado à delegacia e, quando chegou aqui, deu o nome falso. Ele deu o nome de Almir Ferreira da Silva, de 19 anos. Agora aí é que vem o detalhe. Os policiais começaram a suspeitar e começaram a fazer uma busca no rapaz e encontraram uma carta de amor. Agora, pasme, essa carta de amor, supostamente de uma mulher que está cumprindo pena no presídio. A carta diz em um trecho que pede para que o Marcos roube algumas calcinhas para a pessoa, porque ela está apenas com uma calcinha. E no final da carta, ela assina com um poema. Com A escrevo amor, com P escrevo paixão e com M escrevo Marcos do meu coração. Foi aí que o Marcos acabou se entregando, porque a polícia descobriu o verdadeiro nome dele. Marcos Paulo de Souza Freitas, de 21 anos. Os dois estão sendo encaminhados para o presídio para ficarem à disposição da justiça. No caso do Marcos, é interessante, porque não é sempre que se vê uma carta de amor, onde a pessoa pede para que o rapaz faça um roubo ou um furto de algumas calcinhas para que ela possa usar. Eu vou conversar aqui com o Marcos, porque... Marcos, situação difícil para você? Você praticamente se obrigou a fazer isso? Por amor, Marcos? Por que você deu o nome falso aqui na delegacia? Edvaldo, o Marcos não quer falar absolutamente nada. Agora é realmente um caso interessante, porque não é sempre que se vê uma situação como essa. E nesse mundo do crime, realmente existe de tudo. Mas vai para a cadeia e lá deve ter mais tempo com a sua cara metade. Da delegacia de flagrantes, Marilson Maia, para o Gazeta Alerta.